Pé na tábua Pé na tábua Vou te buscar Pra ficar de vez comigo Eu fico assim Você parece um castigo Eu quero é poder te amar E ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Vou te buscar Pra ficar de vez comigo Eu fico assim Você parece um castigo Eu quero é poder te amar E ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Pra sempre ao meu lado Pé na tábua e de novo eu vou te encontrar Ponto as horas no relógio pra poder chegar A saudade e a distância só fazem sofrer Não aguento mais tô louco pra poder te ver O meu peito sente a sua falta todo dia Minhas noites sem você são tristes e vazias Eu fico só pensando em você toda hora Meu amor pode esperar Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Vou te buscar Pra ficar de vez comigo Eu fico assim Você parece um castigo Eu quero é poder te amar E ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Vou te buscar Pra ficar de vez comigo Eu fico assim Você parece um castigo Eu quero é poder te amar E ser amado Desejo ter você pra sempre ao meu lado Pra sempre ao meu lado Pra sempre ao meu lado Vou te buscar